Salve, salve galera do canal, beleza? Estamos aqui mais uma vez, mais um dia O homem está trabalhando, ficou penetrado ali, ó, se recuperando da vacina Tá melhor hoje, boy? Aí, ó, tomou a vacina, quase virou largatixa, faltou pouco, hein? Você tava até verde, velho, né Juninho? Tá quase virando largatixa Virou um Org, tava virando um Lacoste Lacoste, é isso aí, é isso aí Estamos aqui mais um dia, o Lehmão Bravo Motors, Jardinópolis, Goiânia, Goiás E aí, Juninho tá aí, ó, Juninho preparou Juninho preparou aí a moto dele pra tomar uma benga da Pop, segunda benga Mas é o seguinte, eu, esse tempo atrás, Juninho, eu tava em casa Aí eu peguei assim, aí eu rezei Falei, papai do céu Me manda um comandinho Do melhor do Brasil Aí ele te ouviu? Ele me ouviu, aí apareceu uma caixa lá em casa com uma futec Um painel digital E um comandinho, galera Apareceu o comandinho Só que esse comandinho aqui é diferenciado, ó Cês tão vendo, né, ó Comandinho é quase redondo Né, Juninho? Tudo que dá Tudo que dá, ó, comandinho, tudo que dá, ó Apareceu lá em casa, galera Sempre aberto Sempre aberto Esse aqui, a gente vai colocar aí, ó Na fúria da noite Mas não vai ser hoje Vai ser hoje, boy? Vai? Acabou de vir de verão O cara viaja 30 quilômetros Chega o motor quente aqui Que é colocar o comando Olha lá, ó Fala aí desse comando aí, ó Esse comando aqui? É Não tem uma assinatura aí do autor? Não tem, é Tô te falando Apareceu na caixa junto com a futec Que eu trouxe a futec Nossa Foi presente esse aqui Ah, esse aí é aquele lá, ó É, esse aqui é o 360 É, o 360 Que fica sempre aberto, né? É, esse aqui é o 360 Aí, galera Esse comandinho aqui, ó Diferenciado, hein? Não, mas agora falando sério Do que tá na moto Tá o comando alto giro na moto Que você pode comprar aí No Mercado Livre se você quiser É totalmente diferente, galera Esse comando aqui é É bem diferente mesmo Né, boy? Ah, é A gente vai fazer um comando ainda Vamos fazer um comando Porém A ansiedade é maior aí E a gente vai colocar esse comandinho aqui Pra ver, né? Não é verdade, boy? Até fazer o comando Ia demorar Ia desmontar Aí a gente vai colocar esse aqui Só pra fazer um teste antes Só pra dar uma Ver se vai ficar bom ou não Beleza? Então é isso aí, galera Vai passar a pop no dinamômetro Agora aí Carlão tem um dinamômetro aí Vai passar a pop no dinamômetro Passar do Juninho também Olha lá, Juninho Esse telefone tá tocando Tá na minha Não ou não? Não? Passar minha moto Aí, ó 160 Só o comandinho Essa aqui vai pro comando Só o comandinho na 160 12 cavalos na roda minha, viu? É, cadê ela ali, ó? Ela ali, ó Olha lá, olha lá Puxou o urso, hein? É, você tá doido, fi E é isso aí, galera Então Comandinho aqui Eu vou mostrar pra vocês o comando Ó, esse aí é o comando Vocês podem ver, ó Esse aqui é o tudo que dá, ó Olha lá, ó Chapulhetado, ó Aí, ó Olha só Parece um Um ovo de Páscoa Os graus que tem aqui são os necessários, boy É o que a gente precisa Porque na hora que eu tava lá de joelhinho dobrado lá Rezando pra Deus Eu falei Manda o bom E tô aqui com o bom na mão, ó Você entendeu, boy? E eu falei assim, ó E a Futec Mandou a Futec também, ó Futec tá ali, ó Na sacola E é isso aí E é isso aí Não, você pegou a sua E é isso aí, ó Beleza, galera? Então, só lembrando aí, rapaziada Aí, o boy sacou já, ó É isso aí, galera Esse comando aqui é o comando Da popzinha vermelha Quando ela era o terror Com 120 cilindradas Beleza? Esse comando aqui É um comando autogiro Foi feito pra popzinha vermelha lá em 2019 É um comando aí que você não acha no mercado, tá? Esse comandinho aqui você não acha no mercado Aí tinha umas peças minhas lá Na autogiro E o pessoal mandou aí a caixa E aí dentro dela tava esse comando aqui Que nós vamos colocar nesta moto aqui, ó A gente vai tirar esse comando Que é bem, bem mais Assim, é um comando bom, né? Mas esse aqui é melhor Sem sobra de dúvida Dá pra ver, ó E o boy matou a charada já O boy, velho O boy é foda Olha lá Isso aí, estamos ansiosos aí O boy Vamos colocar o comandinho, boy? Vai, colocar, homem Vamos colocar, vamos colocar hoje aí, ó Estamos tranquilos aí, ó Não, então, você vai aí e vai usar a mão agora Pra preparar a sua própria moto Aê, finalmente, ó Achei que esse dia nunca fosse chegar Fosse desmão Filma minha moto ali, ó Filma minha moto Olha lá, ó E depois que eu tomei um couro Eu fiz um kit ali Tomou um couro na subida Olha lá, galera, ó Juninho, velho Juninho tomou um couro Juninho tomou um couro Da Popzinha 4mm, mano Fiquei brabo, não dormi de noite Aí ele foi lá Colocou o 4mm Full controller Já tava com o Léo Vince E ó o shape, ó o shape Ó o shape do menino, ó Magrinho Olha lá, ó Liga aí, liga a máquina aí Vamos ver Você trocou o comando ou não? Tá, o nível 1 lá Da SM Race Aí, ó Você tem uma turbina Tem uma turbina aqui dentro, hein, boy Ah, e eu troquei, velho Você ouviu? Você tá ouvindo a turbina, ó Essa moto aqui é supercharger, velho É, bomba de... É isso aí, Ju Mas do jeito que tá aqui Eu ainda levo Eu levo Com certeza Ó, não tem corte A válvula flutuou Tá doido, velho Aí, ó Tá aí, ó Mas mesmo assim O boy tem preconceito Quando essa telinha É não, o boy O boy é granfino, filho É jogador caro Ele só gosta de futec Ele só gosta de futec Ele só gosta, o boy só gosta de coisa fina, filho Só gosta de coisa fina É só a higienção programável Escape de 1500 conto Só ele gosta... Ó, só pra você ter ideia O boy gosta só de uma empresa, filho Chama Takegawa Ele só acha... Só tem uma que faz coisa boa, né? É Takegawa O resto, ó Ih, esquece É Mas é isso aí, então, galera Fica atento aí Que a gente vai trocar esse comandinho aí Beleza? Grande abraço aí E é nóis Falou!